Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche, almoçar quem não almoçou ainda. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento. Hoje, nós teremos aula de linguagem. Eu sou a professora Mirce e vamos à aula. Na aula de hoje, o que será que vocês acham que nós iremos estudar? Só por essa imagem aí, dá para vocês saberem mais ou menos qual será o conteúdo da aula de hoje. O que nós temos aqui? Nós temos um saci, né? O saci, ele está presente em um tipo de gênero textual. Que gênero textual é esse? Para quem falou o gênero lenda, é exatamente isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o gênero lenda, onde nós vamos ter aí presente, né? As narrativas orais. Mas lendas, o que são lendas? Lenda é uma narrativa que ela é transmitida oralmente pelas pessoas, né? E ela visa o quê? Explicar um acontecimento misterioso, um acontecimento sobrenatural, onde vai se misturar fatos reais com, nesse caso, com os imaginários, né? Ou fantasiosos. E isso vai modificando aí através do imaginário popular, né? E por ser transmitida oralmente pelas pessoas, a gente vai chamar de narrativas orais, certo? Mas, vem cá. Vocês sabem o que são lendas? Eu acabei de dizer para vocês. Eu acredito que agora vocês já sabem, né? E vocês já ouviram alguma lenda? Que lindas vocês já ouviram? Durante o meu percurso aí na escola, né? Nas séries aí iniciais, como vocês estão no quarto ano, até o quarto ano, eu já sabia já a lenda do Saci, a da Sereia e a Ara, né? O Curupira, a lenda do Boi Bumbá, Vitória Régia. São várias as lendas que tentam aí justificar um fato que a gente não consegue justificar, comprovando, por exemplo, cientificamente, ou alguém que viu algo. Então, a gente tenta justificar aí através da nossa própria imaginação, né? E aí, essa tradição se torna oral, vai passando de pessoa para pessoa e aí surgem as lendas. Você sabe o que há de diferente entre esse gênero textual e os demais gêneros textuais? Você sabe o que tem de diferente quando a gente fala sobre, por exemplo, a lenda, notícia, que a gente já estudou gênero textual, notícia, cultos de fadas? Vocês sabem o que tem de diferente? Gente, você sabe a diferença entre as lendas folclóricas e as lendas urbanas? Acho que vocês já ouviram falar de lendas urbanas, né? Por exemplo, a lenda, a loira do banheiro é um tipo de lenda urbana, né? O Boitatá, o Botucô de Rosa, o Saci e Pererê, são lendas folclóricas. E a gente vai entender quais as diferenças entre esses tipos de lendas. Que sentimentos elas despertam em vocês? Quando vocês estão ouvindo uma lenda, que sentimento é que desperta em você? Porque as lendas, elas trazem um fundo moral, um aprendizado, né? Por que você acha que as pessoas contam esse tipo de história? Por que as pessoas contam lendas? Você provavelmente já deve ter ouvido histórias, ou é-histórias, principalmente de pessoas mais velhas, e pensado, será que são verdades? Então, vocês, com certeza, ouviram essas histórias, onde vocês, por ter essa mistura, né? De algo imaginário com algo real, pode ter gerado essas dúvidas em vocês. Será que se trata de uma história verdadeira ou não? Algumas são de deixar os cabelos arrepiados, enquanto outras contam com um toque de mistério. Esse tipo de história, ela é chamada de lenda. Cada região do Brasil possui um mar sinal delas, né? Essas lendas que, às vezes, deixam a gente, assim, curiosos, né? Devido ao mistério, ou então pode causar, provocar aí um certo medo. Mas o que são lendas mesmo? As lendas, elas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente, né? Pessoas aí que começaram a criar histórias para tentar justificar algo sobrenatural, certo? São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por isso que a gente chama de narrativas populares, certo? Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias do que é algo que não é real, né? Medos, despertam medos, dúvidas e também incompreensões aí em relação a esse tipo de texto. Como foi que surgiram as lendas? Bom, a gente viu que as lendas são o quê? Narrativas populares. São narrativas orais, né? A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas, elas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Então, vejam só, as lendas, elas surgiram aí, as origens delas, veio aí desse conjunto de histórias que tentavam narrar a vida dos santos. Posteriormente, elas foram apropriadas pelos indivíduos e começaram a utilizar as lendas para justificar alguns fatos ocorridos na sociedade, fatos esses que eram sobrenaturais, né? Então, era uma forma de justificar aquele acontecimento. Aí, essas lendas começaram a ser apropriadas por outras pessoas e não somente serem lidas nos conventos como foi nas origens. Não demorou muito para que essas narrativas, elas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Quem aí nunca ouviu uma lenda? Quem aí não gosta, né, de ouvir essas histórias? Atualmente, a lenda transformada pela tradição é o produto inconsciente da imaginação popular. E a gente vai conhecer agora algumas das características dessas lendas. Vamos lá? Contadas de boca em boca, de geração a geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é o quê? A fantasia. As lendas acontecem de forma onde há a tradição oral, elas são criadas a partir da oralidade, né? São narrativas orais, onde vai sendo passada de geração para geração, né? Em geração. E, neste caso, sempre ela vai sendo acrescentada alguma coisa, pode ir perdendo alguma coisa, né? Porém, ela não perde uma de suas características principais, que, neste caso, é a fantasia, né? O uso aí do imaginário. As lendas, elas contam histórias que são repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais, como, por exemplo, a gente tem a cuca, né? Que é um tipo aí de personagem folclórico, né? Pode também ter algumas feições relacionadas ao ser humano, como, por exemplo, é o caso do saci pererê. Nós temos aí a iara, né? Que é uma mistura aí do ser humano com o peixe. Então, a gente, mas a gente vai ver essa mistura de feições físicas com alguns animais, ou até mesmo aí relacionada ao ser humano também. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. Justamente porque essas histórias, elas tentam justificar algo sobrenatural, algo que não tem explicação, né? Quanto ao surgimento aí de uma situação, né? Injustificável aos olhos das pessoas, né? Tendo aí como referência esses fatos que são reais. Então, começam a surgir histórias imaginárias para poder justificar aquele fato sobrenatural. O folclore brasileiro, né? No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são a do Curupira, né? A Curupira, que é aquele ser que é o protetor das matas, né? Das florestas. Nós temos o Saci Pererê, aquele que tem uma perna só, que usa o gorro, né? Gosta de cachimbo. É um molequinho travesso. Nós temos a sereia iara, que é meio humana e meio peixe, né? A mula sem cabeça. Nós temos o Boa Cor de Rosa, o Boi Tatá, dentre outros aí, que fazem parte do nosso folclore brasileiro. Esses são os mais conhecidos. Temos o Lobisomem também, que faz parte aí das lendas folclóricas brasileiras. Muitas lendas se originaram do ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais. Pelo assovio do vento nas matas, pela visão das brumas da noite, às vezes iluminada apenas pelo luar, o que estimula aí a fantasia, né? Essas fantasias e os mistérios. E aqui a gente tem um quadro aí de característica das lendas, de forma resumida, o que a gente viu até aqui. O que seriam, então, essas lendas? Como é que essas lendas são caracterizadas aí neste caso? É ficção narrativa, né? É ficção. É uma narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais, porque há uma mistura de fatos reais com imaginários. Fazem parte da tradição oral dos povos, né? Uma vez que a gente viu que é uma narrativa oral que vai passando de geração para geração. Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Se vocês forem estudar aí mais profundamente, vocês vão ver que as lendas da região norte, nós vamos ter um tipo de lenda. A região nordeste e norte geralmente estão mais próximas, mas vai ter algumas diferenças entre si, né? Então, pode variar aí de acordo com a cultura de um povo. Sofrem alterações ao longo do tempo, ao serem repassadas oralmente, como a gente viu, né? Como se trata de uma narrativa oral? Uma narrativa que foi construída aí a partir da oralidade que vai sendo transmitida de geração para geração. Pode perder algo, pode ganhar algo também nessa narrativa. Porém, não vai perder a sua característica principal, que é o que? A imaginação, né? Os elementos aí fantasiosos vão estar presentes nesse tipo de texto. Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia e que foi criado aí pela mente humana. E possuem também características regionais. Além dela, ela pode adquirir novos elementos de acordo aí com cada região. As lendas existem no mundo todo. Não pensem que existem lendas somente no Brasil, não. No mundo todo, nós vamos ter aí lendas. Cada país possui um conjunto de narrativas que são repletos aí de elementos fantásticos, né? Desse elementos fantasiosos que não existem na realidade. E dentro de um universo maravilhoso aí que vai envolver fantasias e magias. Mas vocês já ouviram falar sobre o mito? Será que mito e lenda é a mesma coisa? Você sabe a diferença entre mito e lenda? Vamos ver aqui. Primeiro, o mito. O mito, ele possui um caráter explicativo ou simbólico. Então, busca explicar as origens do mundo do homem por meio de personagens como deuses e semideuses. Explica a realidade por meio de suas histórias sagradas que não possuem embasamentos para serem aceitas como verdades. Então, geralmente, o mito, ele vai ter um caráter explicativo e ele vai tentar explicar as origens do homem, a origem do mundo, certo? Utilizando aí os deuses e os semideuses. Já as lendas, ocorre a mescla da realidade dos fatos com a fantasia ou ficção. Então, a gente vai ter uma mistura de fatos, que são reais, com a fantasia, né? Apresentando aí elementos fantasiosos. E, neste caso, as lendas fazem parte da tradição oral. Os fatos reais e históricos vão servir como suporte para essas histórias. E, por serem repassadas oralmente, elas vão sofrendo mudanças ao longo do tempo. As lendas são narrativas que viajam com o tempo e adquirem cada vez mais detalhes de uma geração. que incluem medos, dúvidas e questões incompreendidas, regadas por muita imaginação, são, além disso, classificadas como folclóricas e urbanas. E foi o que a gente disse lá no início da nossa aula, né? Essas narrativas vão viajando ao longo do tempo, vão sendo acrescentadas aí novidades, né? De acordo com a região, onde cada região se apropria de uma forma, vão aparecendo esses elementos fantasiosos. Por serem passadas de geração para geração, vão perdendo algumas coisas e vão ganhando outras aí. Porém, sem perder a sua característica principal, que seria a fantasia. E elas podem ser classificadas como lendas folclóricas e lendas urbanas. As lendas folclóricas, né? Primeiro, a palavra folclore, ela possui uma etimologia em inglês e significa conhecimento de um povo. Então, tem tudo a ver com essas lendas, né? Se as lendas surgem aí e estão transmitidas de geração para geração, e folclore significa conhecimento de um povo, essas lendas também significam isso, né? Faz parte aí do conhecimento desse povo. Dessa forma, as lendas folclóricas, elas são histórias que vão assumir características específicas, né? De acordo com a cultura de cada local e a tradição de cada povo. Já as lendas urbanas, elas são histórias mais modernas, né? Ao contrário aí das lendas folclóricas, que têm um teor de terror. Além disso, elas explicam acontecimentos sobrenaturais misteriosos, né? Que é uma das características aí das lendas, tentar explicar um acontecimento sobrenatural, um mistério. E, geralmente, elas acontecem nas cidades. Vejam que as lendas folclóricas, elas têm mais um teor mais voltado aí para o meio rural, né? Por causa dos sons que se ouvem nesses locais, né? Os sons de animais, nas matas, do vento, a lua, né? Que é vista de outra forma aí no meio rural. E já as lendas urbanas acontecem nas cidades, né? No meio urbano, como o próprio nome diz. E o objetivo é causar certo terror. Que são utilizados para justificar justamente algo sobrenatural, um mistério. Afinal, quem foi que nunca ouviu falar da loira do banheiro, não é mesmo? Pois bem, esse é um tipo de lenda que é conhecido por todo o país. E, além disso, a mulher de branco, tem a mulher de branco, né? Que é outro tipo de lenda. A missa dos mortos. O homem do saco. Quem é que nunca ouviu falar? E o boneco e o fofão vão fazer as pessoas viajarem aí nos mistérios e no medo, né? Que é um dos objetivos aí das lendas urbanas. E para a gente aprofundar mais um pouquinho, vocês entenderem mais aí sobre as lendas, eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde nós iremos falar sobre o gênero textual, né? Lendas brasileiras, indígenas e africanas. Vamos lá? Olá! Olá! Você já ouviu falar em Saci Pererê? E em Mula Sem Cabeça? Você já ouviu falar? Você sabia que a Vitória Régia era uma índia que se apaixonou pelo reflexo da lua, mergulhou no rio para pegar esse reflexo e acabou se afogando? Pois é! Tudo isso são lendas. E lenda é o tema da nossa aula de hoje. A lenda é um gênero textual, muito curioso, muito bacana. Ela se compõe de narrativas breves, normalmente de caráter fantástico, que envolvem muito mistério e procuram explicar aquilo que ninguém sabe. Isso tem muito a ver com a cultura popular, a cultura de uma região, de uma nação. Bom, eu disse que a lenda procura explicar alguma coisa que não tem explicação, certo? Como, por exemplo, o tamanho do pescoço da girafa. Você sabe por que a girafa tem aquele pescoção? Não? Então, diz a lenda que há muito, muito, muito tempo atrás a girafa não tinha um pescoção. Só que nessa época aconteceu uma seca muito intensa em toda a África e a pastagem praticamente desapareceu. Só as árvores ainda tinham algumas folhas verdinhas, mas não era possível alcançá-las. A girafa, então, olhava para a copa das árvores e pensava Puxa vida, seria tão bom se eu pudesse alcançar aqueles ramos tão verdinhos, né? Mas ela não conseguia, ela não tinha tamanho para isso. O que a girafa fez, então? Ela foi procurar um feiticeiro. E o feiticeiro ouviu a história da girafa com muita atenção. Aí ele pensou, pensou, pensou mais um pouco e disse assim Girafa, minha amiga, eu já sei como resolver o seu problema, só que eu preciso de um tempo para preparar tudo isso. Então, você vai para casa, descanse e volte amanhã aqui bem cedinho que eu vou ter a solução para você. Nossa, a girafa foi para casa, mas aquele dia ela quase nem conseguiu dormir de tão ansiosa que ela estava. Na manhã seguinte, bem cedinho, lá estava a girafa O feiticeiro ofereceu para ela uma cuia com uma bebida meio esquisita dentro. A girafa olhou, cheirou aquilo, achou meio estranho, mas bebeu. Bebeu e foi ficando meio zonza, meio zonza, meio zonza Até que quando ela abriu os olhos, o que é que tinha acontecido? O pescoço dela tinha crescido, as pernas dela tinham crescido E agora ela podia comer as folhas verdinhas na copa das árvores. Não é muito legal? É uma explicação mágica para alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A girafa é africana, a lenda é africana, mas no Brasil também a gente tem umas lendas muito interessantes Como, por exemplo, essa aqui, a lenda do Curupira. Já ouviu falar do Curupira? Ele é um índiozinho de cabelos vermelhos com os pés voltados para trás Que protege as matas e os animais Ele fica à espreita dos caçadores, dos desmatadores, causa a maior confusão com as coisas deles Some com machado, quebra espingarda E se alguém quiser pegar o Curupira, seguir as suas pecadas, vai se perder na mata Quem segue os passos do Curupira vai para onde o Curupira veio, né? Então, dizem que tem gente até hoje perdida na mata por causa do Curupira O ser humano sempre procurou dar sentido àquilo que não é conhecido Por isso, as pessoas vão criando histórias Contando um caso aqui, acrescentando um detalhe ali, destacando outro ponto mais adiante Enfim, criando versões diferentes para uma mesma narrativa Tudo isso faz parte da cultura popular Aliás, essa história de uma lenda ter muitas versões me faz lembrar da lenda do Boitatá A lenda começa contando que há muito tempo começou uma chuva na floresta e a chuva não parava Nossa, mas chovia muito, muito, a mata virou um breu, ninguém enxergava nada Uma cobra, então, viu umas luzes na mata, foi até lá e descobriu que eram vagalumes Ela fez um acordo com eles, então Ela os engoliria, eles a iluminariam por dentro e ela rastejaria por aí, iluminando toda a floresta Não é divertido? Olha só Aqui, meu amigo, vem cá, vem cá e vamos iluminar este pedaço de floresta É uma versão muito divertida, muito bacana, que tenta explicar alguma coisa Mas é só mais uma versão Em outros lugares o Boitatá não é cobra não, ele é uma alma penada Em outros lugares ainda ele é um boi, muito, mas muito do bravo O importante é a gente entender que a lenda não é só uma historinha A lenda, ela representa a sabedoria e o conhecimento de um povo Por isso, ela tem muitos, muitos significados Não é bacana demais? A lenda é tão cheia de coisa, tão interessante É um gênero textual tão bacana de estudar Que vale a pena a gente recordar Então, hoje nós vimos o gênero textual lenda A lenda se compõe de narrativas breves Que tratam do desconhecido E por isso, tem um caráter fantástico Relacionado ao mistério Àquilo que não tem explicação As lendas se baseiam na cultura popular E representam a sabedoria de um povo Exatamente por isso, elas têm muitas versões E essas versões trazem em si muitos significados Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje Que você queira ler mais lendas E aí tem algumas dicas do que você pode ler Tem essas e muitas outras mais A gente se encontra na próxima aula E aí, galerinha, entenderam aí direitinho O que seriam essas lendas? As lendas, elas são histórias, né? Orais, certo? São narrativas orais Que são passadas de geração para geração Essas lendas, nós temos as lendas que são folclóricas E nós temos também as lendas que são as lendas urbanas Mas, Pró, qual a diferença, então, entre lendas folclóricas e lendas urbanas? Como a gente viu, a palavra folclore, ele já significa o quê? Conhecimento de um povo E se trata de lendas folclóricas São essas narrativas orais, né? Essas narrativas orais, elas fazem parte aí Do conhecimento do povo, né? E é passada de geração para geração Essas lendas folclóricas, geralmente Elas são construídas aí com base ali No meio rural, né? Justamente por conta dos acontecimentos, né? Do meio onde está envolvido os ruídos, os animais Do vento, né? A escuridão E já as lendas urbanas, elas já são histórias mais modernas Que vai ter um teor de terror, certo? Lembrando que ambas, tanto as lendas urbanas Como as lendas folclóricas Elas tentam explicar acontecimentos sobrenaturais Acontecimentos misteriosos Porém, as lendas folclóricas geralmente acontecem no meio rural E as lendas urbanas, né? Contam aí histórias que acontecem nas cidades E o objetivo principal aí Dessas lendas urbanas seria o quê? Amedrontar, né? Causar certo terror aí, certo? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui Pegue lá o seu percurso pedagógico Leia direitinho as orientações, né? Foram dadas aí pelo seu professor Pela sua professora Realiza essa atividade com muito cuidado Com muito capricho E deverão ser devolvidas às escolas de vocês Caso vocês tenham perdido alguma aula Ou até mesmo entrado aqui na metade da aula Perdido uma parte dessa aula Nosso primeiro momento também Vocês podem estar assistindo essa aula No nosso canal O canal no YouTube, né? O canal Seduc de Feira de Santana Na nossa playlist Do quarto ano 2021, certo? Lá estará disponível não somente Essa aula que a gente está tendo agora Mas também as outras aulas E vocês podem assistir quantas vezes Vocês acharem necessárias, né? Até que vocês aprendam aí direitinho O conteúdo e consigam Realizar essas atividades Mas se mesmo assim vocês tiverem dúvidas Na hora da realização da atividade, né? E o vídeo não foi suficiente ainda Para que vocês pudessem tirar essa dúvida Vocês podem estar anotando aí No seu caderno Ou na própria atividade ali, né? No local onde vocês tiveram essa dúvida E no momento presencial Vocês podem estar tirando as dúvidas Com o professor Ou a professora de vocês Certinho? Bom, nós vamos ficando por aqui Um beijo no coração De cada um de vocês E a gente se encontra na próxima aula Até lá Tchau, tchau 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 Tchau